O Ipana TV dessa semana recebe uma pessoa muito querida, na verdade uma amiga minha e também do Ipanema Sistema de Comunicação, a deputada Maria Lúcia. A deputada Maria Lúcia nasceu em Santos, mas brilhou em Sorocaba. Uma ação social muito forte no terceiro mandato de deputada, com reconhecimento dentro da Assembleia, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Assembleia Legislativa. Como é que é esse momento que a Maria Lúcia está vivendo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos em todos os horários, em todas as TVs regionais. Então, um cumprimento geral. Mas é um momento para mim bastante especial. Acho que quando você chega num momento em que você ocupa uma missão que valoriza o seu trabalho, acho que para nós, não só para mim, é o meu mandato, mas acho que Sorocaba também fica, vamos dizer, na pauta de uma vitrine, porque você se coloca e você está levando o nome também da cidade. Não só isso na nossa região, mas assim a questão mulher. Acho que nós temos um problema de gênero muito sério, que os espaços definidos para as mulheres são muito pequenos. O universo ainda é predominantemente masculino. Então, para mim, enquanto mulher representando um gênero, acho que também é uma questão de valorizar esse espaço. Como é que você está sentindo esse momento por esse lado da mulher dentro da Assembleia? A Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão pesada. A tua vida começa no direito, você é advogada. Estava lendo o teu currículo mais detidamente. Tem mestrado também, quer dizer, mestra, Maria Lúcia. Como é que o direito apoiou essa mulher, essa jovem, no início do direito e hoje como deputada? Como é que o direito se confunde na tua vida? Eu fiz na PUC mestrado em Direito Constitucional e Administrativo. Isso, para mim, deu uma base fantástica para não só exercer a minha profissão enquanto advogada, mas também na Comissão de Constituição e Justiça. Porque é ali que nós analisamos a questão da constitucionalidade dos projetos. Então, eu tenho tido a preocupação de não deixar passar qualquer projeto, para que nós possamos não deixar nos expor a uma aprovação de algum projeto que nos coloca até numa situação, vamos dizer, vexatória em alguns momentos. Então, nós temos nos preocupado bastante com essa questão. Acho que o embasamento jurídico serve para qualquer ângulo da sua vida, mas, particularmente, numa comissão importante como essa, você ter o conhecimento básico da legislação e todo o meu aprendizado, acho que ajudou muito a me sentir mais fortalecida na função que eu tenho. Como é que você sente as políticas públicas para a mulher? Elas estão acontecendo no estado de São Paulo? Elas estão acontecendo? E o que você destacaria, assim, olha, isso aconteceu, isso mudou a vida de alguma mulher? Eu acho que, basicamente, a legislação já começou a ser moldada para a proteção da mulher. O que muito me preocupa é que algumas leis protetivas, elas podem, ao longo do tempo, elas podem criar algumas dificuldades. Eu acho que a grande conquista foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que essa punição para o agressor, eu acredito que deu para a mulher um pouco mais de segurança, e inibe um pouco a questão da agressão em si, da violência. E vira uma ação do Estado, né? Depois de denunciado, a mulher não tem mais como recuar, né? Aquela agressão. Exatamente. E agora, ainda tem algumas questões que ainda estão bastante frágeis, que é a questão do espaço a ser ocupado pelas mulheres, né? Tanto no âmbito político, que você vê na Assembleia, nós somos 94 deputados, apenas 10 mulheres. O que mostra que é extremamente difícil ocupar um espaço feminino dentro da Assembleia. Nessa eleição agora da Assembleia Legislativa, não tem uma mulher na mesa. Isso, para nós, foi um durubaque, porque nós... Você disputava uma vaga na mesa? Nós começamos a disputar também com a primeira vice-presidência dentro do PSDB, para que pudéssemos ocupar um lugar na mesa, não por vaidade de ser a primeira vice-presidência, mas para definir um espaço da mulher, né? Mulheres valorizadas. Mas houve depois uma questão da negociação com outros partidos políticos, então, para darem um espaço de quarta secretaria, não nos contemplaria. Então, achei melhor. Já que não podíamos disputar a primeira vice, não disputaríamos mais nenhuma... Nenhuma vaga na mesa. Nenhuma vaga dentro da mesa. Como é que você está vivendo agora como presidente do PSDB em Sorocaba? Está conseguindo conciliar esses interesses? O vereador Martinez ficou um pouco descontente, não com a sua eleição, mas me parece que você aparece com o processo, ou mágoas anteriores, né? Como é que está o PSDB? Está calmo? Está em velocidade de cruzeiro daqui para diante? Nós estamos nos organizando. Acho que nós vamos ter reuniões mensais, nós estamos afiliando novas lideranças, porque o partido passou por um processo muito complicado nos últimos tempos e nós reduzimos em muito a bancada de vereadores. Então, a minha busca, enquanto presidente do partido, junto com a executiva, é em busca de lideranças, para que nós possamos, na eleição de daqui a quatro anos, nós temos uma bancada, uma chapa representativa do tamanho que é do nosso partido. Nós ganhamos a eleição do executivo, a vice-prefeita do PSDB, o prefeito do PSDB, e fizemos apenas dois vereadores. Então, acho que o nosso partido precisa ter o tamanho da verdade que ele tem, e nós não conseguimos isso. Então, a minha busca é aumentar o número de liderança dentro do partido, criarmos, nós já temos o núcleo de mulheres, o núcleo de jovens, mas criarmos também o núcleo sindical, para que o PSDB se aproxime mais da população e seja representativo de vários segmentos e várias bases que compõem um partido democrático. Eu recebo a visita da Maria Lúcia, deputada estadual pelo PSDB, nossa grande amiga, uma figura ilustre hoje, fazendo parte do nosso IPAM TV. A gente volta daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Transformar o mundo não é tarefa fácil, mas podemos fazer a nossa parte, com muitas ideias e muito senso de colaboração. E é isto que se aprende no Colégio Ser, uma escola que oferece um ensino voltado não somente para a formação intelectual, mas também como pessoa e como agente de transformação social. Colégio Ser, seu potencial levado a sério. Ligue 2101-0101. O Jornal Ipanema tem uma tiragem de 28 mil exemplares, circula todos os sábados. A distribuição é feita em todos os condomínios e principais corredores de circulação. O Jornal Ipanema faz parte do sistema Ipanema de Comunicação e possui parque gráfico. O Jornal Ipanema é feito por impressora alemã de última geração, fabricada na Índia, a mesma que produz equipamento similar e é utilizado pelos principais jornais do mundo. O Jornal Ipanema possui a maior cobertura social da região, além de reportagens sobre comportamento, saúde, corpo informe e os bastidores políticos, além de renomados articulistas. O Jornal Ipanema tem ainda o maior e mais completo caderno de classificados de imóveis, com milhares de ofertas para quem quer comprar, vender ou alugar. O leitor também pode acessar, pela internet, a edição diária do Jornal Ipanema, www.jornalipanema.com.br. O Jornal Ipanema, na direção de Francisco Palhato Neto e Juliana Palhato, sempre se pontuou para a inovação, daí ter adotado o formato tabloide. Em seus 12 anos de existência, continua-se pautar pela credibilidade, imparcialidade e pluralidade. Jornal Ipanema, completo e gratuito. Eu recebo a visita da deputada Maria Lúcia, presidente do PSDB local, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputada, como é que a senhora sente nesse momento? O governador Geraldo Alckmin já começa a preparar sua candidatura à reeleição. Como é que tem sido esta relação? Como é que é o governador Geraldo Alckmin? Como é que é esta figura? A pessoa Geraldo Alckmin, a senhora que tem, priva desta intimidade? O governador tem sido uma pessoa, é um político, tem bastante habilidade, ele é uma pessoa que, ele é carismático, ele tem uma preocupação de quando chega, ele gosta de povo, gosta de gente, ele tem uma preocupação de ouvir as pessoas, que é uma qualidade não muito comum nos políticos, ele tem uma capacidade de articulação muito grande, e a forma com que ele nos respeita, respeitado a independência dos poderes, ele respeita o deputado, acho que isso é importante, ele nos ouve. Então, acho que é sempre importante você ter um governador que você consegue se aproximar, conversar, discutir, e isso faz com que nós nos sintamos seguras, porque nós somos a voz representativa da população. Se nós não tivermos a nossa voz ecoando junto ao governador, fica muito difícil a nossa representatividade. Deputada, por que a senhora não foi candidata a prefeita? A senhora tinha tudo nesse momento, o nome da senhora nas pesquisas indicava uma preferência forte, uma robusta realmente para poder participar desse pleito. Ainda não era o momento, isso pode acontecer em algum momento na vida dessa mulher brilhante aqui para a cidade de Sorocaba? Bom, na verdade não era o momento mesmo. Na única deputada estadual do PSTB, e não tínhamos nem deputado federal da região, e nem a única deputada estadual era eu. Se eu fosse para o pleito, se ganhasse a eleição para a prefeita, nós perderíamos um deputado. E se perdesse, nós também perderíamos a prefeitura, que nós já estávamos há 16 anos. E o deputado Panunzo, hoje prefeito, estava sem mandato, tinha uma experiência já anterior de gestão municipal, e naquele momento o partido precisaria que eu mantivesse, por várias razões, uma delas é exatamente essa. Outra não era o momento, talvez a população pudesse não entender aquele momento político, eu como candidata, e eu preferi preservar o meu mandato, a minha luta pelo partido, e o Panunzo, como candidato, era uma alternativa que poderia, como deu certo, ganhar essas eleições, e o PSDB continuar tendo uma deputada estadual e mais um prefeito eleito. Então, acho que um conjunto de ações não indicava que aquele era um momento para mim. para o próximo vídeo, para uma novaquela oddinha que eu melhor%. E aí eu vou ter providoiação da parte da pele, e eu vou te dar uma pala de Def conspiracy, O que é isso?